Nunca deixe que Jesus deixe de ocupar o trono principal da casa de vocês. Ele vai ser glorificado em tudo. Ele está sendo glorificado em tudo. A sua casa será um ninho de alegria, de amor, de felicidade, sem dúvida também como foi a casa dos seus pais. Tenho absoluta certeza, as adversidades virão. E com elas virão também o desafio de suportá-las, superá-las. Mas eu digo a vocês com muita, mas muita propriedade. Deus que trouxe vocês até aqui. É aquele que gerou, que desenhou, que cuidou. I need it when I'm falling apart. And bury my head in your hands and heart. I come undone. Aren't you close to me, close to me? Close to me, oh, close to me. When I don't have the words to bring. Vi, hoje eu oficialmente humilno a você pra toda a minha vida. E eu prometo, diante de Deus, diante dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, aqui reunidos, escolher te amar todos os dias. Eu prometo sonhar mais, como você sempre me incentivou. Eu prometo continuar lutando contra essa personalidade difícil, meio mandona. Prometo te respeitar. Prometo servir a nossa família. Prometo estar sob a mesma missão. Pra verdadeiramente ser a esposa que você precisa. Eu te admiro e te amo muito. Prometo ser a esposa que você precisa. Prometo ser a esposa que você precisa. Amém. 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 Mariano, eu te prometo que eu estarei com você nas alegrias e nas tempestades. Te prometo que estarei com você na saúde e na doença. Te prometo que vou cuidar de vocês, nossos filhos que virão. Te prometo respeitar e te ouvir. Te prometo te trazer mais perto de Deus todos os dias. Te prometo ser seu porto seguro. Te prometo te amar todos os dias. Até quando nossas mãos estiverem enrugadas e os nossos cabelos brancos. Eu te amo muito, minha mulher. Amém. 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 Amém.